Eu começo o vídeo fazendo o roteiro saindo do centro de Santarém, no Pará, indo em direção a uma das várias praias da cidade, pois aqui existem várias. Pois bem, a Avenida Fernando Guilhom, que dá acesso ao aeroporto, é outra referência. Mais pra frente, depois de passar pela rotatória que fica às proximidades da Escola Tecnológica, anote aí, entramos no eixo da rodovia PA457, a Everaldo Martins, que liga Santarém ao distrito de Alter do Chão. Mas o que queremos é desviar a rota principal para buscar o balneário de Ponta de Pedras, e na altura do quilômetro 14, uma curva à direita, tendo a gigantesca castanheira como referência. Aí, entramos na estrada vincinal, que nos levará ao nosso destino. De estrada de chão, temos 12 quilômetros para percorrer. Assim que nos aproximamos no espaço das barracas, me chamou a atenção a quantidade de veículos em uma quarta-feira, o que demonstra que as pessoas estão aproveitando a areia, já que estamos vivendo o final do verão, nessa época, a chuva iniciou, só para você ficar ligado, a chuva iniciou no mês de novembro, e nós estamos no mês de janeiro. Mas aproveito para dar uma dica de hospedagem para vocês. E eu aproveitei para passar aqui na pousada da Ponta de Pedras. Pedras, vou já conversar com o Ronaldo, que ele é o proprietário aqui da pousada, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que a vista aqui é essa aqui, olha. Ronaldo aqui. Show da manhã. E esse aqui é o espetáculo que se tem da pousada dele. Olha só, aqui no entorno, aqui na vizinhança. Eu digo assim que é uma das mais espetaculares, assim, das margens do rio Tapajós. E para 2021? 2021, só a partir de julho que a gente vai saber. Que a gente encerra agora no carnaval, praticamente, a temporada do ano passado. Encerramos só o período de final de ano, né? Certo. E aí, a partir de julho, é que a gente começa a nova temporada de 2021. E pelas reservas que a gente já tem antecipada, né? A gente acredita que vai ocorrer uma taxa de ocupação muito boa, como foi o ano passado. Nosso maior mercado hoje é Mato Grosso, né? Temos Sinop, Colíder, Alta Floresta. E aí vai para o Mato Grosso abaixo. A palavra que poderia sintetizar o lugar e a pousada é rusticidade. O ambiente é simples, mas combinando totalmente com tudo o que vemos no entorno. Quem procura simplicidade, este local é perfeito. Ronaldo, dono da pousada, nos mostra as instalações que costuma receber hóspedes de todos os pontos do mundo, que chegam atraídos pelos encantos das praias do rio Tapajós. Aqui o visitante se sente como se estivesse em casa, já que consegue uma tranquilidade daquelas que somente se ouve falar, mas que não se encontra em cidades grandes, onde o barulho é uma constante. Por aqui, o barulho, se é que podemos considerar isso como barulho, são dos pássaros que nunca deixam de fazer parte da rotina. Como é que está o seu diário aqui? Manuel, nós praticamos no final desse ano um preço. E agora a gente, como está já no intermediário, a gente vai praticar aí R$ 230,00 para duas pessoas com o café da manhã. E quanto é que está no final do ano? No final do ano, nós estávamos praticando a R$ 300,00 a diária, com o café da manhã para duas pessoas. Bom, vamos aproveitar o restante da tarde na beira da praia. Na época de muita praia como agora, o atendimento das barracas se transfere para a beira do rio, onde os garçons facilitam a vida dos visitantes, que preferem o contato com a água, com as belezas do rio Tapajós, que apresentam uma limpidez que chama a atenção de todos. Como falei antes, a simplicidade é um dos detalhes que mais cativa. Os guarda-sóis cobertos de palha ajudam a compor uma cena bem típica de interior, de vila de pescador, o que deixa todo mundo encantado com a experiência de estar aqui. Nesse vídeo eu fiquei, inclusive, de dar dicas sobre o que fazer aqui. Quer saber de uma coisa? Não faça nada. Aproveite e deixe o sol fazer o papel dele, de dourar a sua pele, enquanto você aprecia petiscos servidos pelos barraqueiros. Jogue conversa fora, já que ninguém vai te incomodar, e o vento vai tratar de levar as palavras. Aproveito para levantar o drone, para que você tenha uma ideia de quanto esse lugar é bonito e simples. É uma comunidade de cerca de 80 famílias, onde moram por volta de 400 pessoas. Antes, era uma vila de pescadores, mas que com o tempo e com o incremento do turismo, a comunidade se voltou à prestação de serviços, na beira da praia, avisando os visitantes. Atualmente, de segunda a segunda, há muita gente desfrutando desse pedaço de Amazônia, localizado às margens do rio Tapajós, que se destaca pela areia branca, pelas barracas rústicas e pela liberdade que o lugar apresenta. Ponta de Pedras é a segunda praia mais conhecida do município de Santarém e um dos principais atrativos turísticos do estado do Pará. Fica relativamente perto do centro urbano, mas guarda características de um lugar isolado, de uma comunidade tradicional. Olha, eu posso assegurar que conhecer Ponta de Pedras vai valer a pena pra você que agenda um dia visitar Santarém. Espero que você tenha, inclusive, uma grande experiência. Pra quem gosta de turismo de experiência, olha, você pode agendar Santarém fazendo uma conexão com Ponta de Pedras. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se sim, deixe um like, faça um comentário. Eu tenho aqui uma pergunta pra finalizar. O que mais você gostou aqui na Praia de Ponta de Pedras? Lembro sempre que o Canal Turismo Aqui divulga e promove o turismo na Amazônia. Curta aí esse final de tarde na Praia de Ponta de Pedras. A Praia de Ponta de Pedras